Eu não quero tirar o mérito do que você fez, mas eles podiam ter matado você, Lúcia. O Armenta não irá me matar depois de tudo que aconteceu. Como tem certeza? Lúcia, você quer uma posição que não corresponde a você. E para você, Johnny? Qual é a posição a qual eu correspondo? A que nós dois definimos. E que você já tem desempenhado a posição de viúva de Leon Carvajal. Então eu tenho que me limitar a posar para fotografias como uma viúva inconsolável porque é o que você quer? Não. Porque foi o que nós definimos. E é... é o que as pessoas querem. Amanhã, vamos analisar a audiência e entenderemos o que as pessoas querem. Isso não tem nada a ver com a audiência, Lúcia. Sabe de uma coisa, Johnny? Eu tenho pensado muito nos últimos dias. Não quero me contentar com a posição de viúva. Eu resolvi renunciar o meu passado, deixar de ser uma vítima das circunstâncias e a não aceitar a vida como se me fosse emprestada. Não quero ter medo de vivê-la. Porque mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu aceitei esta vida para me reinventar, Johnny. Para aprender a tomar as minhas próprias decisões, entender o que eu quero, do que eu preciso, o que me faz bem e o que me faz mal. E isso não vai mudar. Amanhã, conversamos. Logo pela manhã, o Jacob me levará à delegacia para conversar com o inspetor. Eu espero que as suas... aventuras com o Jacob tenham terminado. Amanhã, conversamos. Durma bem. Acredita que eu perdi a entrevista? Algum outro canal irá transmiti-la ou eles irão repetir? Não, não, se preocupe. Passarão a entrevista amanhã novamente. Não sabia dessa relação entre... a Lúcia e o narcotraficante. Não há nenhuma relação entre a Lúcia e o narcotraficante. Sim, eu sei, mas imagine o quanto a imprensa não ganhará com tudo isso. Toda a imprensa e as redes sociais falarão sobre ela. O senhor verá a entrevista, mas com certeza irá se surpreender. Bem, eu me surpreendi. Percebeu que sempre que fala sobre a Lúcia, o seu olhar muda. Eu não entendo. Não sei se você se apaixonou por ela ou se ficou louco. Não sei mesmo. No momento, eu ainda não sei responder isso. Não sei se você tem que falar sobre a Lúcia e 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 a Lúcia, e a Lúcia e a Lúcia e a Lúcia e a Lúcia e a Lúcia.